Música É possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que por não haver qualquer impedimento legal, é juridicamente possível reconhecer a filiação socioafetiva entre avós e netos com mais de 18 anos. O entendimento da terceira turma ocorreu no julgamento de uma ação ajuizada por um homem que buscava ser reconhecido como filho socioafetivo de seus avós maternos, sem retirar o nome da mãe biológica do registro civil, porque ele também convivia com ela. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar que seria aplicável previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a adoção de netos pelos avós. Ao analisar o caso no STJ, a ministra relatora, Nancy Andrigue, explicou que a previsão do ECA se aplica aos casos de adoção e não de filiação socioafetiva, e que as duas coisas não podem ser confundidas, porque na relação socioafetiva não há destituição do poder familiar de vínculo biológico anterior, como ocorre na adoção de menor de idade. Com o provimento do recurso especial, a terceira turma determinou o retorno do processo à origem para que seja retomada a instrução probatória com a citação da mãe biológica e a produção de provas sobre a relação de socioafetividade por todos os envolvidos.